Foguinho de resser, volume sim Olha a novinha que chegou e tá dançando no salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo esperar Alô, Leandro Souza, gravações Empurra os olhos, paredões, hein, meu rei? Vamos embora, ouvir, vamos Olha a novinha que chegou e tá dançando no salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo esperar Ela rebola, balança, requebra a perninha Tá cheia de tesão, tá ficando molhadinha Rebola, balança, requebra a perninha Tá cheia de tesão aqui novinha, safadinha Olha a novinha que chegou e tá dançando no salão A macharada tá doidinha querendo passar a mão Com a sua saia curta ela quer pra separar Tá louquinha, tá doidinha, tá doidinha, tá querendo liberar Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce nessa cartinha é muito louca Vamos embora, meu rei Alô, brento, cedeias Alô, meu brother, aquela praça Porra que é sucesso, é foguinho, direceiro E a minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama a atenção Isso aí é curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando a atenção A minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama a atenção Isso aí é curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando a atenção Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca, louca Cedesmonia.net Lentro Souza Cavaçóis E a minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção E saia curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando atenção A minha vizinha, ela adora pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção E saia curta, chota e decotado Toda maquiada, chamando atenção Olha aqui, desce, desce, desce Com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca Que desce, que desce, com pirulito na boca Subindo e desce, nessa gatinha é muito louca Olha aqui, desce, desce, desce Com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca Que desce, que desce, com pirulito na boca Subindo e desce, nessa gatinha é muito louca E quem quiser levar esse show para a sua cidade Só de cá, 074-9935-9293 Coração não bate, a pãe dói Me destrói, me destrói Tô querendo o colo, hoje eu tô da dói Desce, tá aguardo só Empurra o som nos paredores aí, meu rei Vamos sim, para o vinho Fogo em crescer, volume 5 Não vai embora assim Não me abandone, amor Eu não vou conseguir Viver sem teu amor Você não pode me deixar Dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Coração não bate, a pãe dói Me destrói, me destrói Tô querendo o colo, hoje eu tô da dói Desce, tá aguardo só Mais uma canção apaixonada Que a gente faz O melhor prazer, o melhor carinho Vamos sim, para o vinho Não vai embora assim Não me abandone, amor Eu não vou conseguir Viver sem teu amor Você não pode me deixar Dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Será que é outro alguém que você conheceu Alguma coisa tem, beijo nos olhos seus Você não pode me deixar dessa maneira Meu coração te amou a vida inteira Coração não bate, apanha e dói Me destrói, me destrói Tô querendo com a luz, eu tô da dói Deve ser tá com a dor, só Foguinho crescer, volume 5 É na pisada do sucesso Amor sei que errei Peço mil desculpas Prometo pra você Que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei Isso eu não tenho dúvida Não vivo sem você Não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar Amor sei que errei Me machuca, você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar É paixão demais, vamos embora Ao ver Amor sei que errei Peço mil desculpas Prometo pra você Prometo pra você Prometo pra você E nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei Isso eu não tenho dúvida São vivos sem você Não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Vou me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar E essa é a que eu ofereço Com todo prazer, todo carinho imenso Para todos os meus fãs De toda a região, viu Vamos embora assim, ó Foguinho e esse é Volume 5 E não quero saber se você tem alguém Amor como o nosso vai muito além Ter você comigo é tudo o que eu mais quero Não me faz sofrer só isso que eu te peço Ó os bebês de tanto chora Quero saber onde você está Ainda me preocupo com você, amor Eu peço os olhos, mas vejo você Sua lembrança somente dá prazer Vote pra mim, vote por favor Na minha cama tem teu cheiro No editor, no travesseiro Ó meu bem, não faz assim Se eu te perder pra mim é o fim Ai senão eu vou morrer Se eu perder você Ó meu amor não faz assim Te quero pra mim Vamos simbora e é dançante Canção apaixonada E aqui eu quero mandar um alô Um abraço A todos meus amigos da Barro e o Grande Alô JN Alô Roberta Alô Morango, meu brother Porra que é sucesso Leandro Souza Leandro Souza Camassas Empurra o sol nos paredões E aí meu rei Vamos simbora E não quero saber se você tem alguém Amor como o nosso vai muito além Ter você comigo é tudo que eu mais quero Não me faz sofrer só isso que eu te peço Ós vermelhos e tanto chora Quero saber onde você está Ainda me preocupo com você, amor Eu vejo os olhos, mas vejo você Sua lembrança só me dá pra ser Vote pra mim, vote por favor Na minha cama tem teu cheiro No edredor, no travesseiro Ó meu bem, não faz assim Se eu te perder pra mim é o fim Aí senão eu vou morrer Se eu perder você Ó meu amor, não faz assim Te quero pra mim Vamos embora galera maravilhosa Tome forró Na pisada do forró vivo Volume 5, hein? Que quebra, que quebra, quebra, quebra E vai quebrando até o chão Que quebra, que quebra, quebra E vai quebrando até o chão Que quebra, que quebra, quebra E vai quebrando até o chão E quebra, que quebra, que quebra, quebra, quebra e vai quebrando até em cima Vamos embora, solta o sono, os paredões do rei Leandro Souza, Capações Vamos embora, viva, viva, viva Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E eu vou cair no forrozão, a louca se separa o risco e uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom, tantas iligas, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, a barra é boa, já tô no clima E eu vou botar pra sacudir Tantas iligas, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, a barra é boa, já tô no clima E eu vou botar pra sacudir E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima E quebra, que quebra, quebra, quebra e vai quebrando até em cima E quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até o chão E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima Vamos embora, vai, vai É que eu queremos alô, toda a galera do Piauí A galera do Luiz Eduardo também, viu? Vamos embora, senhor Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E eu vou cair no forrozão A loucação separa o isco, uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada E eu vou cair no forrozão A loucação separa o isco, uma cerveja bem gelada E hoje o trem aqui tá bom Tantas zirigas, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir A parra é boa, já tô num clima E eu vou botar, passa a cor de tantas zirigas Tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir A parra é boa, já tô num clima E eu vou botar, passa a cor de quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até o chão E quebra, que quebra, que quebra, quebra e vai quebrando até em cima É muita paixão, vamos embora Dizer que posso perder de vez Eu tô com medo, mas criei coragem Eu vim aqui te perguntar Eu não preciso mais do seu talvez Eu quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só não desligue quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora E agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida e não devolver o amor Agora Com a força da paixão Pois ele tá o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo que é você Agora E agora E agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e não devolver o amor Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e não devolver o amor Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e não devolver o amor Isso é que posso perder de vez Eu tô com medo, mas criei coragem Eu vim aqui te perguntar Eu não preciso mais do seu talvez Eu quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só não desligue quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora E agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e não devolver o amor Agora Com a força da paixão, tô te dando a minha vida e não devolver o amor Agora Esse duque foi bom, eu te peço o coração e flora E desejo que faça o meu eterno amor Agora Essa história eu já conheço Já sofri, paguei o preço Eu já chorei Chorei a sua falta aqui, chorei de soçar Descobri que ninguém morre de chorar O homem também chora quando quer amar Busquei, cheguei seu perfume, tudo que sonhei Mas ficar sozinho eu nunca imaginei A saudade aperta e eu te estandei Foi pro bar beber, perder o juízo Foi pro bar beber, perder o juízo Essa história é da menina, de afogar as mágoas De voltar pra casa, água de madrugada De rolar na cama sem poder dormir Tá me deixando louco, sem você aqui Tá me deixando louco, sem poder dormir Foguinho de crescer Volume 5 Essa história eu já conheço Já sofri, paguei o preço Já sofri, paguei o preço Eu já chorei Foi pro bar beber, perder o juízo Essa história é da menina, de afogar as mágoas De voltar pra casa, água de madrugada De rolar na cama sem poder dormir Tá me deixando louco, sem você aqui Tá me deixando louco, sem poder dormir A Patrícia é a vaqueira, ela gosta da bolhada Amo o vaqueiro por causa da pecada Não vai rogar, mas afirma que repolhe De vaqueira, de vaqueira, com ela gosta Alô Roberto Mendes, meu brother E porra que é sucesso, meu rei Foguinho de crescer Volume 5 A Patrícia é a laqueira Ela chegou na vaqueira Chapéu, bota, fibelão Toda equipada, mas tanto paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece A Patrícia é a laqueira Ela chegou na vaqueira Chapéu, bota, fibelão Toda equipada, mas tanto paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa Os homens ficam parados Pra quem pede Põe cá de cima do cavalo É top de luz Rainha tá vaquejado Com ela não tem frescura 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 E a galera da sua caminhonete E a galera da sua regueira Há dias na vida Dias na vida Que a gente pensa É insumir É que a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha indecisa É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu também sou o ovelha negra Eu também sou o 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 Maravilha, maravilha, vamos embora senhor Há dias na vida, que a gente pensa, que não vai conseguir Há dias na vida, que a gente pensa, em desistir Há dias na vida, que a gente pensa, em sumir Vamos embora bebê, vem assim ó É que a turma lá em casa, já está apavorada Com a minha indecisa É que não ligo mais nada, nem mesmo a namorada Que me deu o coração Eu gostaria de ficar, com vocês um pouco mais Gostaria de ficar, com vocês um pouco mais Vou por aí, vou mesmo assim, vou caminhar Vou por aí, vou mesmo assim, vou caminhar Eu também sou ovelha negra da família Eu sou, eu também sou ovelha negra da família Eu sou, eu também sou ovelha negra da família Como é que é Foguinho direcê, volume 5 Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Eu não sei Já lhe abri meu coração, você me jogou no chão Com aquele olhar de quem não viu De quem não quer O meu pensamento é ver de você Merece seus olhos, me fez eleito toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Essa vai pra toda a galera que gosta de tomar aquela cachaça Vamos embora Assim, ó Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Eu não sei Já lhe abri meu coração Você me jogou no chão Com aquele olhar De quem não viu De quem não quer O meu pensamento é ver de você Merece seus olhos, me fez eleito toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Já lhe abri meu coração Você me jogou no chão Com aquele olhar De quem não viu De quem não quer O meu pensamento é ver de você Merece seus olhos, me fez eleito toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Vem aqui, Naná Só pense em ti, Naná Volte pra mim, Naná Peste tudo pra mim, Naná Leandro Souza Gravações E sempre quando chega a noite Pessoa dará você Que há muito tempo eu te amo Mas sei que você não vê Ali, fico na janela Vejo o voto no portão Corro, mas não é você Tá aumentando a solidão Sempre de irá voltar Porque é seu bem querer Por favor, volte pra mim Não irá se arrepender Vem aqui, Naná Só pense em ti, Naná Volte pra mim, Naná Peste tudo pra mim, Naná Vem aqui, Naná Só pense em ti, Naná Volte pra mim, Naná Peste tudo pra mim, Naná Vamos embora E é dançante A pisada do forró continua, hein É na pisada, é na pisada, é na pisada do forró Foguinho de NEC Volume 5 Eu sei quando chega a noite E penso andar a você Que há muito tempo eu chamo Mas sei que você não vê Ali, fico na janela Vejo o voto no portão Corro, mas não é você Tá aumentando a solidão Sei que o dia irá voltar Porque as mil vem querer Por favor, volte pra mim Não irá se arrepender Vem aqui, Naná Só pense em ti, Naná Volte pra mim, Naná Peste tudo pra mim, Naná Vem aqui, Naná Só pense em ti, Naná Volte pra mim, Naná Peste tudo pra mim, Naná Alô, Leandro Souza, gravações Empurra o som dos paredes aí, meu rei Vamos embora ao vivo Foguinho de NEC Foguinho de NEC Foguinho de NEC Volumes 5 Olha como a gente se ama na contra-mar Eu, Foguinho de NEC Eu, Foguinho de NEC Eu, Foguinho de NEC E ela, dia, venha Gosto de música lenta Ela só curte rock E nós, a vestidos Nós, a choro Tatuagem no corpo E coração Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou no quarto chique de um motel Todo estrelado olhando meu corpo novo Eu me encontro em casa, ela só deite rola Ela toma uísque e eu coca-cola Olha como a gente se ama na contramão Olha como a gente se ama na contramão Eu de estilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa short Tatuagem no povo e curtição Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu Ou no quarto chique de um motel Todo estrelado olhando meu corpo novo A minha cabeça não é a sua Porque seu estilo só existe na rua Enquanto eu só vivo pra você Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto A minha cabeça não é a sua Legenda por Sônia Ruberti